Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, nós vos pedimos que derrameis sobre os nossos corações, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos sentidos, a graça do Espírito Santo. Ajudai-nos a estar atentos a este ensinamento e depois dai-nos a força de pôr em prática a tua santa vontade. Pedimos que nesta sala habitem todos os anjos e santos de Deus, que nos defendam de qualquer tentação, de qualquer distração, e nos ajudem a sair renovados espiritualmente deste dia de encontro. Isto vos pedimos, em nome de nós, Senhor Jesus Cristo, vosso muito amado Filho, que viva e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, benditas almas do purgatório, rogai por nós. Então, neste segundo ensinamento, pensei em continuar com o diário, que é uma mina, como já vos disse, de coisas boas, e no número 1760, Jesus dá muitos conselhos, dá 25 conselhos a Santa Faustina em vista do combate espiritual. Um tema, há muita gente que não tem noção, que estamos em combate. Às vezes, esquece, não é? Estamos em combate. Esta vida, neste momento, até à hora da morte, estamos em combate. E temos inimigos. Concretamente, temos três. Jesus ensinou-nos, na parábola do semeador, que existem várias coisas que impedem que a boa semente dê fruto. E quais é que são? A Igreja sintetizou estes três inimigos no demónio, no mundo e na carne. Portanto, todos nós combatemos contra estes três inimigos que com frequência trabalham em conjunto. O demónio tenta-nos ao pecado. O mundo também nos seduz para uma felicidade sem Deus, para uma vida fácil, cómoda. E as nossas más inclinações. O pecado original deixou a nossa natureza ferida. E nós, às vezes, queremos o mal. Apetece-nos o mal. Então, temos que lutar contra nós próprios, contra as seduções do mundo, contra as tentações do demónio. Portanto, o primeiro passo para vencer nesta batalha é reconhecer esta nossa condição de combatentes. Quem não está em combate, quem não tem consciência que está em combate, é meio caminho andado para perder a batalha. Nem tem noção. Então, Jesus, houve uma altura em que pediu à Santa Faustina que ela fizesse um retiro de três dias e que ele próprio seria ele a fazer, a dirigir o retiro dela. E pediu-lhe para ela pedir autorização à sua superiora e ao seu diretor espiritual. Então, ela falou com o diretor espiritual, falou com a superiora, eles concordaram e ela fez. E eu até tenho aqui o dia, foi dia 2 de junho de 1938 que começou o retiro dela. Está tudo no diário. Quem tem o diário, lê. E, nesse retiro, Jesus dá estes preciosos 25 conselhos, eu sintetizaria assim, a Santa Faustina para o combate espiritual, para vencer no combate espiritual. E, portanto, são bem preciosos também para nós, porque nós também combatemos. Portanto, vamos ouvir estes 25 conselhos e vou fazer alguns comentários e penso, a mim ajudam-me bastante, que a voz também vos ajuda, ajudarão. Então, primeiro, todos eles estão no número 1760. Portanto, não vou dizer mais números, vou só enumerá-los. Primeiro, Jesus diz, nunca confies em ti mesma, mas abandona-te totalmente à minha vontade. parece uma coisa simples e fácil, mas também não é tão simples. Porquê? Porque todos nós temos esta tendência a cair no eu é que sei, não é? Todos nós temos esta tendência, eu é que sei. e também a decidir as coisas da minha maneira. Isto é como eu quero. Isto, muitas vezes, prejudica a nossa, é o orgulho, é sempre a tal história, a nossa relação com Deus. Porque se quisermos ser santos, servir a Deus, temos que deixar Deus falar, Deus é que sabe e a vontade de Deus é que é. é que é o melhor para mim. Portanto, com frequência é um obstáculo grande. E Jesus diz abandona-te. Este abandonar-se parece simples, mas não é fácil. A gente abandonar-se. Aquela coisa do saltar de paraquedas. A gente vai até à porta do avião, olha para o paraquedas, a gente sabe que ele abre, mas depois saltar não é simples, não é? E às vezes Deus pede-nos isso para a gente saltar. e se abandonar nos seus braços. Há muita coisa na nossa vida que nós não controlamos, mas mesmo muita. E Deus controla. E é preciso saber deixar-nos ir. É questão do entregar. Às vezes temos batalhas, problemas, lutas, e estamos ali, ali, a remoer para um lado, para o outro, e defunamos, e tentamos, e rezamos. Às vezes até rezamos, mas ainda não entregamos a Deus. E sobretudo, não nos entregamos a Deus. Seja feita a vossa vontade. Há aquela cena, aquele, de Jesus no Jardim das Oliveiras, não é? Pai, se é possível, afasta-te-me este cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. E às vezes Deus pede-nos para fazer essa oração na nossa vida. Às vezes há coisas, ah, mas isto parece mesmo bom. Pois é, mas seja feita à vontade de Deus. Abandona-te. Abandona-te. Sem medo. Mas o que é que vai ser? É muito bonito ver como Jesus estava constantemente a treinar os apóstolos na confiança e no abandono. São duas atitudes bem parecidas, bem próximas. Quem confia, abandona-se. Quando Jesus, por exemplo, mandou os dois apóstolos para irem anunciar o reino de Deus, o que é que ele lhes disse? Não leveis duas túnicas, nem dinheiro, nem sandálias, nem... Levei apenas o mínimo. No fundo, Jesus diz. E porquê é que Jesus queria que eles fossem, digamos assim, com as mãos a abanar? O que é que Jesus queria que eles percebessem? Era isto. era que queria que se abandonassem nas mãos da providência. Que se confiassem verdadeiramente em Deus. Não tinham... Não sabiam o que é que ia ser o jantar. Porque não tinham dinheiro, nem comida e não ficaram... E não passaram mal. Quando eles voltam, vêm entusiasmados a contar as maravilhas e não nos faltou nada. Mas foi preciso exercitar este abandono e esta confiança. E hoje em dia nós estamos habituados a muitas seguranças humanas. Temos um seguro de saúde, temos um plano de poupança-reforma, descontamos para a segurança social e não sei o quê, não sei o que mais. Temos muitas seguranças humanas que não são coisas más, mas que às vezes nos iludem. como se nós tivéssemos que controlar a nossa vida. É impossível. Portanto, é perigoso a gente pensar que está tudo sob o meu controle. Não está. É uma ilusão. É uma ilusão. E às vezes basta uma doença, um imprevisto bater à porta que a gente vê que afinal eu não controlo tudo. Não controlas. a atitude certa de vivermos nesta vida é confiar as nossas vidas nas mãos do nosso Pai, do céu que nos ama e que cuida de nós. Portanto, não e por isso a catequese de Jesus e os discípulos tinham que ir para fazerem experiência da providência. Deus toma conta de mim. Deus cuida de mim. Portanto, e quando vivemos, quando sabemos confiar e abandonar-nos é muito bonito porque há uma grande paz e uma grande liberdade interior. Às vezes nós não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã mas estamos em paz. Agora há pouco tempo tive uma amiga minha que ficou desempregada e tem a casa para pagar ao banco. E recebeu uns dinheiritos lá quando ficou desempregada deram-lhe uma indemnizaçãozita porque era funcionária do Estado que não foi grande coisa. E então aquilo dava para pagar uns meses mas não muitos. E depois foi muito comovente o testemunho que ela deu de paz que no fundo era o maior sinal de como era grande a confiança dela em Deus. Quer dizer, ela não tinha emprego não tinha dinheiro se não pagasse ao banco o que é que o banco fazia? Ia lá buscar a casa ia ficar sem casa com filhos ainda para criar e ela estava ela própria se surpreendia e dizia ó seu padre eu estou em paz mas alguém que olhe para mim pensa que eu sou louca porque estou sem dinheiro se não tenho cuidado o banco leva-me a casa mas eu estou em paz eu sei que Deus vai tomar conta de mim que vai correr tudo bem e assim foi e Deus tomou conta dela tem um emprego e o marido também estava desempregado também tem emprego e o filho acabou o curso também tem emprego ela está aí sentada no meio de vocês não vou dizer quem é é só que mas como eu dizia isto é confiar e abandonarmos nas mãos de Deus porque se a gente começar a olhar muito como é que vai ser ai 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 Santa Rita Santa Bárbara Santo Expedito rápido não é e a gente fica sem dormir e o bonito nisto tudo é que a confiança era tão grande que ela estava em paz dormia que nem um bebê sem saber como é que ia ser só sabia que Deus lhe havia de valer e assim foi e isto é verdade em todas as nossas vidas e é isto que Jesus pede nunca confio em ti mesma mas abandona-te totalmente à minha vontade segundo conselho na desolação na obscuridade e nas várias dúvidas recorre a mim e ao teu diretor espiritual ele sempre te escutará em meu nome é muito bonito porque isto acontece em todos na vida dos santos Santa Faustina a gente pensa às vezes que os santos tiveram uma vida fácil não eram de carne e osso como nós desolação às vezes estamos desanimados tristes parece que vai tudo por água abaixo na obscuridade às vezes não vemos nada não sabemos e agora como é que eu vou sair desta não se vê luz ao fundo do túnel não é nas dúvidas a gente às vezes sente-se e agora isto como é que vai acabar não estou a ver solução para isto recorre a mim no evangelho é a mesma coisa Jesus diz vindo a mim todos vós que andais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e nós às vezes este vindo a mim falha-nos a gente esquece tentamos resolver como eu dizia e depois há uma cena que eu gosto muito dos mistérios do terço a perda e o encontro de Jesus no templo já comentei várias vezes eu acho que é uma grande lição porque até Nossa Senhora e São José estavam aflitos e não compreenderam porque nos fizeste isto Nossa Senhora Rainha do Céu Rainha dos Anjos estava aflita e São José também tinham perdido o seu filho querido e depois foram ter com Jesus porque nos fizeste isso e Jesus deu-lhes uma resposta que eles também não entenderam muito bem então não sabias que eu devia estar em casa do meu pai mas depois desceu com eles para Nazaré diz São Lucas e era de submisso portanto Jesus às vezes também parece que nos prega assim umas aflições e a gente não percebe mas porquê? qual é o sentido disto? não faz sentido nenhum mais uma vez Nossa Senhora dá-nos aqui uma lição de fé e de confiança maravilhosa ela não percebeu mas abraçou ela não percebeu tudo não percebeu o porquê mas abraçou meditava todas estas coisas no seu coração às vezes Deus pede-nos coisas que nós não percebemos e penso que este é um grande desafio nós sabermos caminhar sem percebermos tudo sem percebermos tudo Deus às vezes pede-nos vai por aí vira à direita e eu digo ah mas não vira à direita e a gente às vezes fica ali a resmungar e a refilar não vira confia em Deus mesmo sem perceberes tudo outro exemplo é Abraão Abraão dá-me o teu filho Abraão podia dizer mas como é que pode ser o filho da promessa como é que vai ser e Abraão caminhava e o filho Isaac pai temos a lanha e o altar onde está a vítima e Abraão disse Deus proverá a Deus agrada muito este caminhar pela fé sem perceber tudo portanto é importante que nas nossas vidas aproveitemos as ocasiões que Deus nos manda às vezes não percebemos tudo e paramos dizemos se eu não perceber eu não vou só se Deus me mostrar o que é não não se Deus pede vai Abraão sai da tua terra se Abraão começasse a dizer então mas como é que vai ser e tal sai obedecer a Deus sempre fazer o que Deus nos pede mesmo sem perceber tudo filho porque nos fizeste isto portanto na desolação na obscuridade recorrer a mim vindo a mim e ao teu diretor espiritual espiritual é bom ter um diretor espiritual eu sei que não é muito fácil porque às vezes os padres a gente não os vê muito estão cheios de pressa uma vez na escola fizeram uns desenhos as crianças a fazerem uns desenhos um médico um doutor não sei o que um advogado e depois perguntaram então e um padre e havia uma criança que dizia ó senhora professora um padre é uma pessoa que tem muito pouco tempo até as crianças já já acham é pena temos que rezar também para ver mais padres mas é importante que graça que é grande ter um padre da nossa confiança onde vamos regularmente e que nos acompanha nas nossas lutas porque todos temos e quem está de fora vê sempre com mais objetividade com mais nitidez porque nós somos sempre ninguém é bom juiz em causa própria então se eu tiver um padre amigo ou alguma pessoa próxima que mais experiente nestas questões espirituais que me possa aconselhar o meu caminho para o céu vai ser muito mais fácil portanto aconselho vivamente Santa Faustina sofreu um pouco porque no início Jesus começou a mostrar-lhe estas coisas e os padres que a acompanhavam não a compreendiam muito então ela sofreu imenso depois Jesus disse eu vou-te mandar um bom diretor espiritual e lá veio depois veio outro vieram dois que a ajudaram imenso porque às vezes há medos há dúvidas que nós temos e quem está perto de nós e nos conhece diz isso é uma estupidez não vale a pena perder tempo nisso ajuda tanto ou uma dúvida não sei se faça aquilo ou aquilo alguém que nos conhece não, não é por ali vê muito mais claro então escusamos de ficar ali sozinhos em agonia é uma grande graça portanto quem puder ter um diretor espiritual um padre que eu acompanho ajuda imenso imenso se for padre também tem a vantagem que dá para confessar mas não era necessariamente obrigatório ser padre podia ser um diretor espiritual que não fosse padre e Deus diz aqui no fundo que através do diretor espiritual guia as almas ele o diretor espiritual sempre te escutará em meu nome terceiro conselho não negocieis com nenhuma tentação encerra-te imediatamente no meu coração não negociar com as tentações dito isto de uma maneira simples não brinques com o fogo nós às vezes brincamos um bocadinho com o fogo porque pronto porque no fundo ficamos ali vem-nos uma ideia à cabeça que não é boa ideia se eu fosse não sei o que e tal não e tal não negociar por exemplo estou lá no meu emprego e vão lá ao armário do escritório e alguém trouxe uma caixa de canetas bico novas 60 canetas vou levar umas 5 lá para casa fica a pensar naquilo eu também já trouxe uma vez uma caneta minha já gastei cá e tal e ficamos ali a negociar a conversar com a tentação e isso é perigoso isso é brincar com o fogo portanto não quando vem uma mata não vou levar canetas que não são minhas para casa ponto final está encerrada a questão nós somos muito bons em justificar o mal achamos que mas neste caso eu até mereço não somos muito bons a justificar o encerra-te imediatamente no meu coração uma sugestão que eu dou que penso que ajuda bastante é quando vem uma tentação ajuda imenso dizer interiormente isto que eu estou a ouvir é uma tentação é uma espécie de pôr-lhe um carimbo logo e isso já nos de alguma maneira isso já nos posiciona já nos ajuda a dizer e depois tomar uma decisão eu não quero isto que eu estou assim é uma tentação não quero às vezes a tentação dura um bocado fica ali tipo mosca às vezes não se vai logo embora mas se nós já dissemos isto é uma tentação eu não quero já tomamos uma decisão já pronto o demónio vai acabar por desistir o problema é quando nós entramos em diálogo com a tentação ficamos ali e tal sim e não não queremos muito mas damos uma trinquinha não é é uma chatice portanto encerra-te imediatamente no meu coração ou seja Jesus invocar Jesus refugiar-nos em Jesus quarto conselho na primeira oportunidade revela a tentação ao confessor é verdade que as tentações não são pecado portanto Jesus está a dizer ao confessor não é bem ao diretor espiritual ou seja na confissão Jesus sugere revelar as nossas tentações ainda que as tentações não sejam pecado e portanto estritamente não é necessário confessar quando nós contamos ao confessor revelamos parece que elas perdem a força e nós saímos já é muito mais fácil lidar com aquela tentação Senhor Padre a minha mulher ter moído o juízo de manhã à noite só fala em mudar o sofá da sala e já foi ao IKEA já escolheu e depois eu disse que não tínhamos dinheiro mas amanhã já me trouxe outra vez o papel já me fez um desenho lá na casa de banho e já não posso mais pronto aquilo é uma tentação mas ele só desabafar aquilo já ajuda e o confessor diz olha é a vida tem que ter paciência mas é com boa intenção ela gosta da sala bem arranjada e se calhar tem alguma razão e tal dá assim uns conselhos quando ele volta para casa o só de ter desabafado aquela já vai lidar com a citação de outro modo e isso acontece-nos a todos portanto partilhar no fundo as nossas lutas ajuda muito mesmo que não tenha havido pecado ele ainda não não deu um grito mas se não se não tivesse partilhado se calhar ia-lhe saltar a tampa alguns sobretudo quando entrasse em casa e tivesse lá o sofá com a fatura para ele pagar quinto 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 conselho de Jesus põe o teu amor próprio no último lugar para que não contamine as tuas obras o nosso amor próprio é uma espécie de imperadorzinho dentro de nós quer sempre apropriar-se e mandar-te em tudo é bom termos uma justa estima de nós mesmos somos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança resgatados por Cristo herdeiros da vida eterna isso dá-nos uma grande dignidade mas não somos Deus e nós às vezes queremos que o mundo gire à volta de nós uma vez uma prima minha disse uma coisa que eu achei graça disse nós devíamos ter o umbigo na testa porque assim era impossível olhar para o próprio umbigo só podíamos olhar para o dos outros nós temos esta tendência de viver à volta do nosso umbigo ver as coisas venha a mim venha a mim venha a mim os outros etc tudo em função de mim somos o centro do mundo então cuidado cuidado com isto porque no fundo destrói a nossa relação com Deus e depois com os outros temos que ter cuidado portanto o amor próprio no último lugar depois com frequência quando fazemos coisas boas e etc achamos que eu sou o maior esquecemos que o bem que fazemos sobretudo vem de Deus se fizeste uma coisa boa louva a Deus por isso foi Deus que deu os braços as mãos os olhos a inteligência e se calhar a graça do Espírito Santo para fazeres isso para dizeres aquilo e por isso não vale a pena a gente inchar-se demais porque os méritos são sobretudo de Deus o nosso amor próprio quer sempre apropriar-se indevidamente daquilo que são dons de Deus como se nós fôssemos a causa última de tudo o que fazemos portanto pôr cada coisa em seu lugar é verdade que nós cooperamos com a graça é verdade que nós temos braços e mãos mas no fim tudo vem de Deus e por isso a gente quer as palmas todas para nós e no fundo as palmas que merecemos são uma partezinha pequenina temos algum mérito mas é um mérito secundário o mérito principal foi para quem te deu tudo e quem inspirou essa boa obra e é interessante que Jesus diz para que não contaminas as tuas obras porque às vezes nós fazemos o bem mas não fazemos o bem pela intenção certa para que o bem seja verdadeiramente bom não basta fazer o bem é preciso fazer bem o bem e Jesus dá alguns exemplos no Evangelho ou critica algumas coisas rezam por exemplo os fariseus rezam longas orações para serem vistos por os homens quando tu deres mola não toques a trombeta como fazem os fariseus nem ponhas uma cara desfigurada para ver que jejuam porquê? porque às vezes podemos fazer coisas muito boas dar esmola rezar fazer jejum são coisas boas em si que Deus nos pede mas podemos fazer isso por uma má intenção ser vistos pelos homens e então isso estraga tudo é o nosso amor próprio é o nosso eu estamos à pesca de palmas e a coisa boa que estávamos a fazer deixa de ser boa se o motivo não for bom temos que fazer bem o bem então fazer o bem por Deus por amor a Deus o que é que é a reta intenção? fazer as coisas por amor a Deus por amor aos irmãos às vezes há pessoas que têm a tentação quando notam que estão a fazer as coisas por uma intenção errada param não é preciso parar de fazer se a coisa que estamos a fazer é boa por exemplo eu ia dar uma esmola mas depois eu fiquei um bocado vaidoso e fiquei sou muito bom dou esmolas aos pobres então já não dei mais esmolas não é preciso deixar de dar esmolas é preciso é de retificar a intenção é preciso é pedir a Deus Senhor quando eu for dar a próxima esmola ajuda-me a dá-lo por amor a Ti e aos pobres pronto isso sim não é preciso parar de fazer as boas obras temos é que retificar as más intenções que acompanhavam as boas obras isto é mais complicado ainda na vida porque às vezes nós numa mesma ação podemos ter mais do que uma intenção eu quero dar esmola por amor a Deus por amor aos pobres e também quero que me vejam e que batam algumas palmas e então aqui a ação tem pronto o nosso amor próprio rouba um bocado de mérito à nossa ação rouba um bocado portanto temos de estar sempre a vigiar é uma espécie de erva daninha vai nascendo é uma chatice ó seu padre eu ontem limpei as ervas daninhas mas já estão a nascer outra vez temos de estar sempre tira tira para que não contamine as nossas obras sexto conselho de Jesus tem grande paciência contigo mesma esse é um grande conselho faz-me lembrar uma frase de São Francisco de Sales que era um santo um bispo bispo de Genebra que ficou famoso por ser muito paciente era o campeão da paciência e ele tinha uma frase parecida com esta dizia ser paciente com todo o mundo sobretudo contigo mesmo temos que ter paciência connosco às vezes nós desanimamos por falharmos sempre nas mesmas coisas por muitas coisas por não sermos o que gostávamos de ser etc 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 então isso não ajuda a impaciência só complica temos que no fundo aceitar a nossa condição nós somos pecadores temos que aceitar esta condição somos fracos caímos não queremos mas acabamos por cair temos que ter paciência temos que confiar em Deus temos que lutar e temos que lutar não é só um dia é uma vida temos que lutar uma vida e temos que recomeçar não é só uma vez não é só uma confissão é uma vida a nossa conversão dura toda a nossa vida e nós às vezes perdemos a paciência mas eu já fui a tantos encontros da Canção Nova eu já fui a tantos retiros ainda não larguei a isto ainda me zango com o meu marido tens que ter paciência e me zango comigo tenho este defeito e não larga este defeito que chatice mas eu não quero mas temos que ter a impaciência só complica a nossa vida e é engraçado que a paciência ajuda-nos a perseverar ao longo do tempo para fazer o bem começar bem é fácil não é? agora acabar bem é heroico os santos os santos dão-nos muitos esses exemplos fazer um dia ajudar um dia um pobrezinho é fácil ajudar uma vida como a Madre Teresa de Calcutá é heroico e para isso é preciso perseverança é preciso paciência e sobretudo em relação a nós a nossa conversão como eu dizia termina no dia da nossa morte é trabalho de uma vida por isso temos que ter paciência connosco está muito ligado também com a humildade quando nós nos aceitamos como sou quer dizer no sentido que eu sou pouca coisa sou pecador no fundo quando eu ponho o pé na argola o que é que eu estava à espera? não é? nem me surpreende muito só quando eu tenho a impaciência muitas vezes manifesta um certo orgulho ou seja uma certa ideia errada sobre nós próprios não aceito sétimo conselho não descuides as mortificações interiores esta palavra é uma palavra que a gente se calhar ouve pouco porque não está na moda mortificações vem de da palavra morte dar fazer morrer mortificare mortificações interiores o que é que são as mortificações senhor padre? é uma espécie de ginástica para a alma hoje em dia agora é engraçado eu não sei se aqui em Fátima também acontece nas vossas cidades eu noto que agora ao fim do dia às vezes eu venho da paróquia todo contente moro lá em Lamego estou a chegar a Lamego há uns anos não estava ninguém na rua no fim do dia via-se os carros passarem agora quando eu venho a chegar a casa está imensa gente a andar a pé com o cão às vezes por ali com umas fitas na cabeça ténis às cores aquelas camisolas dos carros dos acidentes andei tudo a fazer ginástica então as mortificações e fazem bem porque andamos todos mais gordinhos há uns anos e temos que ter cuidado agora devíamos aplicar o mesmo princípio à alma a alma precisa às vezes de alguma ginástica às vezes nós estamos em falta de forma espiritual as mortificações ajudam-nos fortificam as nossas virtudes as mortificações exemplos de algumas muito clássicas o jejum por exemplo ou a abstinência são coisas mortificam-nos contraria os nossos apetitos apetece-me comer mas agora estou a fazer jejum não como ou apetece-me comer carne e não como abstinência são mortificações neste caso são mortificações exteriores são importantes infelizmente nós não vivemos muito há algumas aparições Nossa Senhora insiste muito no jejum por exemplo porque é que são importantes porque é que eu ganho com isso ganho um maior autodomínio sobre os meus instintos sobre o que o corpo me pede porque às vezes o corpo diz quero comer quero dormir e se nós nunca contrariamos o que o corpo nos pede fica como uma espécie de criança mimada criança mimada que já ninguém pode aturar quer comer come quer dormir dorme e depois já não nos controlamos quem manda em nós é o nosso corpo então o jejum a abstinência as outras mortificações ajudam-nos a fortalecer o domínio que a nossa vontade tem sobre os nossos instintos o corpo diz estou com fome mas eu digo espera aí ainda não e isso ajuda-me a ter um controlo maior sobre mim próprio autocontrolo isso dá muito jeito porquê? porque para amar a Deus e amar o próximo se eu não tiver autocontrolo não chego lá um dos inimigos da nossa batalha espiritual era a carne a carne arrasta-nos às vezes para o pecado apetece-me mas isso é mau se eu não tiver autocontrolo não consigo por isso as mortificações ajudam muito e por isso ainda bem que Nossa Senhora nos lembra o jejum é importante etc etc porquê? porque senão nós vivemos numa cultura em que cada um em que ninguém se controla e depois dá no que dá depois há tantos problemas e isto tem imensas aplicações e Jesus diz aqui não descuides as mortificações interiores quais é que são as mortificações interiores? são as que têm a ver por exemplo com a nossa imaginação ou seja não posso estar a pensar simplesmente no que me apetece às vezes é bom contrariar ganha-se uma certa disciplina coisas que ninguém vê há mortificações do corpo e há mortificações mais interiores por exemplo a nossa curiosidade temos que mortificar a nossa curiosidade isso é uma ginástica para a alma ajuda-nos a amar mais a Deus e aos outros são só alguns exemplos oitavo conselho justifica sempre para ti o juízo das tuas superioras e do teu confessor isto é muito bonito nós às vezes quando alguém nos pede alguma coisa ou nos manda alguma coisa há sempre aqui um raizinho que refila como eu dizia há bocado não é? ó senhor padre vá para aquela paróquia a gente fica ali a resmungar a falar ou ele mandou isto porque não sei o que não sei quem falou e disse não sei o que mais Jesus diz aqui justifica sempre justifica sempre para ti o juízo dos teus superiores ou seja pensar bem se acontece alguma coisa se ele me pediu isto é porque certamente tem um bom motivo para fazer isto eu noto isto muito as pessoas como é que as pessoas santas são muito boazinhas são muito boas a interpretar os motivos das outras pessoas nós somos mais mauzinhos ah ele fez aquilo porque quer não sei o que e quer não sei o que mais cuidado e tal as pessoas santas desculpam muito olham não ele fez isto certamente está mal disposto ele deu testa resposta porque se calhar está com uma crise renal desculpam nós somos mais duros somos mais duros a interpretar os outros e as intenções dos outros Jesus diz justifica sempre para ti o juízo das tuas superiores e do teu confessor e quantas vezes nós nos enganamos às vezes até ficamos até nos pés à consciência não é porque alguém nos pediu alguma coisa nós a interpretámos ah ele quer é não sei o que e depois afinal até viemos a saber o motivo porque ele tinha pedido aquilo e o motivo era muito bom e nós já tínhamos julgado não é foge das murmurações como da peste foge das murmurações como da peste isto é muito importante e hoje em dia também o que é que é murmurar é o falar mal dos outros cortar na casaca não é infelizmente Jesus diz mesmo como da peste ou seja foge porque até dentro dos conventos a Santa Faustina era freira até dentro dos conventos se murmura é triste mas é uma praga que nos acompanha em todo o lado e portanto cuidado a gente às vezes as senhoras não é e os homens mas todos murmuram mas vou ao cabeleireiro calcula lá calcula tu que a minha vizinha saiu ontem de manhã não sei o que lá vai a história não sobra nada ficou feita em pedaços depois cada uma vai para o seu casamento estavam todas ali no cabeleireiro ficam na mesa com mais dez pessoas calcula tu que hoje de manhã fiquei a saber dá-lhe com força foge das murmurações Jesus não quer isto Jesus não quer isto portanto a nossa boca deve ser para louvar a Deus e amar os outros portanto se não há nada de bom quando nós falamos mal de alguém é sinal que não vemos essa pessoa como nosso irmão porque ninguém fala mal dos irmãos se eu tiver um irmão que é ladrão ou que é bandido não anda aqui a contar não anda a falar mal dele anda a rezar por ele e a tentar ajudá-lo portanto quando nós vemos alguém a fazer mal o que é cristão é rezar logo por essa pessoa e tentar ajudá-lo não é ir nas costas falar mal dele isso não resolve nada só complica e isso ofende a Deus portanto o que é cristão é ir falar com ele olhos nos olhos ah mas eu isso não tenho coragem mas devias ter vai e às vezes Deus pede-nos a gente até sabe eu acho que Deus me está a pedir para ir falar com o meu mas eu não tenho coragem ele vai reagir mal não faz mal se ele reagir mal é entre ele e Deus ele depois vai ter que dar contas a Deus mas tu Deus está-te a pedir para ir-te falar com ele e para rezares por ele e quando fôs ao cabeleireiro boca calada isso não é fácil senhor padre eu sei décimo conselho deixa os outros atuar como quiserem tu porém age como eu quero que atues é impressionante que nós temos todos esta tendência de achar que os outros fizeram mal o treinador de futebol fez mal porque devia ter posto o Dani e devia ter tirado e o presidente da república fez mal porque toda a gente todos dizem opiniões da vida dos outros e poucos preocupados com a própria vida Jesus diz deixa os outros atuarem como eles quiserem tu faz o que eu te peço então temos que nos preocupar mais com a nossa vida e menos com a vida dos outros não temos que dar palpites eles é que sabem temos que rezar por eles e ajudá-los mas isto tornou-se também uma espécie de praga toda a gente dá palpites porque devia ter feito não devia ter feito o senhor padre fez isto não devia não sei o que mais na paróquia mudou a vela de sítio não devia ter mudado a vela não sei o que é logo uma revolução porque é que não te metes preocupa-te com o que Deus te pede trata da tua família e dos teus filhos educa os teus filhos e deixa o padre fazer o que ele deve fazer é uma luta décimo primeiro conselho observa a regra tão fielmente quanto possível como sabem os religiosos têm uma regra e a regra é bastante concreta no fundo determina como é que deve ser a vida deles então Jesus diz viva a regra tão o máximo perfeito que possível é muito bonito porque hoje em dia nós temos uma cultura que tudo o que é regras e normas e leis nós não queremos saber disso sou livre ponto apenas no código quantos menos leis melhor e não percebemos que as leis e os preceitos nos ajudam a amar a Deus e ao próximo temos uma visão negativa de tudo o que são preceitos preceitos são coisas que complicam a minha vida que me atam as mãos e os pés que me tiram a liberdade é assim como o mundo hoje pensa já não vemos que os preceitos nos ajudam ajudam a fazer a vontade de Deus ajudam a amar a Deus e ao próximo não conheço nenhum santo desobediente não conheço era muito santo mas desobedecia às regras não queria saber dos horários não conheço não conheço nenhum santo desobediente décimo segundo conselho se alguém te causa problemas pensa no bem que podes fazer por a pessoa que te fez sofrer grande conselho se alguém te causa problemas se alguém te faz sofrer pensa diz Jesus no bem que podes fazer por a pessoa que te fez sofrer espetáculo então se alguém me magoa eu respondo com amor pagar o mal com o bem quem é que viveu a fazer isto? Jesus Nazaré isto torna-nos parecidos com com Deus o pai do filho pródigo o filho desbanjou metade da herança vem para casa e há uma festa pagar o mal com o bem e Jesus convida-nos a viver assim seu padre mas isso é difícil é é porque o instinto é se me riscaram o carro com uma chave o instinto que me vem ao coração não é rezar um terço logo para aquela pessoa é tirar o canivete do bolso mas Jesus convida-nos a amar quem nos faz sofrer quem nos magoa quem nos riscou o carro com uma chave por maldade décimo terceiro evita evita a dissipação o que é a dissipação é às vezes é uma vida assim um bocado irresponsável é o desperdiçar desperdiçar as coisas desperdiçar a vida desperdiçar o tempo às vezes é ser um bocado leviano é levar isto tudo como uma brincadeira portanto isto não é uma brincadeira a nossa vida não é uma brincadeira e cada dia que Deus nos dá é um dom e é um presente e é precioso as 24 horas de hoje nós não as vamos ter nunca mais na nossa vida por isso é importante vivê-las bem amando vivê-las com intensidade não é preciso ficar sério e com cara de congestão posso estar descontraído posso estar descontraído e devo mas não ser ligeiro não ser leviano não ser irresponsável não desperdiçar a vida às vezes há pessoas que a vida passa por elas depois quando acordam já é tarde é pena pena desperdiçar cada dia é um dom precioso de Deus portanto de manhã é bom as orações da manhã ajudam-nos a isto a evitar a dissipação agradecer de manhã começar o dia a dizer obrigado Senhor por mais um dia não é óbvio não é óbvio nós não temos podemos morrer hoje obrigado Senhor por mais este dia ajuda-me a vivê-lo por amor a ti e aos meus irmãos ofereço-te este dia ofereço-te os encontros aquilo que vou viver a missa então isso ajuda-nos a viver bem e a não não sermos irresponsáveis digamos assim décimo quarto conselho fica calada quando fores repreendida ainda este é também da Liga dos Campeões fica calada quando fores repreendida a gente custa muito custa muito eu sei você fez isto e isto mas mas temos sempre resposta fica calada e ela era muito criticada pelas outras irmãs do convento quem ler o diário vai ver achavam que era ela meia meia maluquinha que tinha aparições e visões achavam que a irmã Faustina era assim meia louca e tal e às vezes repreendiam-na e criticavam-na e ela zzz ficava calada sofria por amor a Jesus quem é que ficou calado quando o acusaram injustamente? ainda há poucos dias celebrávamos quinta-feira e sexta-feira santa Jesus foi condenado foi à presença do Sinédrio e depois de Pilatos e de Herodes e ficou calado então temos muitos motivos para viver assim não é fácil não como eu dizia às vezes é preciso autodomínio porque eu até quero ficar calado mas eu não me controlo senhor padre quando aquela pessoa aparece à minha frente começa a disparar trinca a língua mas não com muita força portanto o autodomínio ajuda-nos depois a sermos fortes no momento da prova quando a prova bate à porta e a injusta crítica ou repreensão vem eu consigo ficar calado e eu até acrescentava uma coisa quando alguém nos corrige e nos dói se conseguirem no final fiquem calados e no fim digam só obrigado meu irmão por esta correção isso então é primeiro lugar na Liga dos Campeões senhor padre isto não é fácil não mas seguir Jesus é isto também não é um mar de rosas mas vale a pena porquê? porque quanto mais vivermos isto mais se alarga o nosso coração mais cresce em nós a capacidade de amar como Deus ama e não há nada que nos encha mais de felicidade e de alegria do que isto do que amar do que aprender a amar verdadeiramente e Jesus é a escola do amor décimo quinto conselho não peças a opinião de todos mas apenas ao teu confessor diante dele ser franca e sincera como uma criança nós às vezes parece que andamos à procura de alguém que nos dê o conselho que nós já queremos para fazer o que nos apetece olha o que é que tu achas de eu mudar de carro eu estava a pensar neste e tal acho muito bem era isto mesmo que eu queria ouvir então Jesus diz não pede apenas opinião ao teu confessor ser franca sincera como uma criança porque às vezes nós não somos muito sinceros eu vou dizer isto o que é que ele vai pensar de mim ele está lá para te ajudar portanto quanto mais sincera fores melhor médico ele vai poder ser é como alguém que vai ao médico se não diz que dói o joelho o médico que dá um remédio mas se não sabe o que é que está à espera portanto com o confessor com o diretor espiritual quanto mais sinceros fomos mais ajuda receberemos às vezes custa um bocadinho mas é bom faz bem e ajuda-nos a ser humildes também no fundo custa-nos sempre reconhecer as nossas fracassos as nossas misérias mas é uma ginástica que faz crescer a humildade sem a qual ninguém verá a Deus portanto não pedir a opinião de todos no fundo pedir a opinião de quem nos quer bem e de quem nos vai dizer não o que eu quero ouvir mas o que ele acha que é melhor para mim isto é importante que bom que é ter amigos que nos dizem o que eles acham que é melhor para mim eu tenho amigos que me dizem coisas que eu não gosto de ouvir mas eu percebo que ainda bem esses são os melhores amigos que eu tenho esses são os melhores amigos que eu tenho são os que me dizem coisas que ninguém diz tipo a sua nariz toda a gente está a ver ninguém diz mas há um que tem apá eu sou padre sou estou a brincar não é mas percebe-se e há outras coisas bem piores que ninguém diz ah mas ele é padre mas ainda bem que eu tenho amigos meus que dizem apá Eduardo calma aí então isso é uma graça grande décimo quinto conselho não desanimes com a ingratidão é uma coisa que custa muito a gente às vezes ajuda alguém às vezes anos ajudarmos outra pessoa ou uma família ou o que for e depois de repente depois de tanto bem que fizemos de onde menos se espera vem ainda revolta exigências e maldade ingratidão dói muito a ingratidão não desanimes com a ingratidão se nós fizermos bem a alguém mesmo que essa pessoa seja ingrata que não agradeça que fale mal de nós não sei se já vos aconteceu a gente ajudar alguém e depois a pessoa que nós ajudamos anda aí a falar mal de nós e a dizer mal e sei o que e tudo mentira e tal nós não devemos desanimar e pensar ainda bem que fiz bem nesta pessoa porque às vezes a tentação é olha arrepende-me do bem que fiz se eu soubesse não te dava nada não te ajudava nem dizia nada não ainda bem que ajudei esta pessoa ah mas ela anda a falar mal de si e escreveu e fez foi ao bispo deixa-a ir deixa-a ir não me arrependo do bem que fiz nunca devemos arrepender do bem que fazemos e não devemos desanimar com a ingratidão eu sei que dói não é fácil às vezes os pais sofrem um bocadinho com isto não é uma vida de sacrifício para educar um filho e etc e os filhos depois dizem coisas duras tratam mal os pais palavras que não se deviam dizer insultos às vezes dói muito dói muito mas nunca nos devemos arrepender do bem que fizemos por eles tudo o que fizemos por amor valeu a pena tudo o que fazemos por amor valeu a pena décimo sete conselho não indagues com curiosidade pelos caminhos pelos quais te conduzo sobre isto já falei um bocadinho no início na questão do abandono às vezes nós queremos perceber tudo o que Deus quer fazer e se Deus nos pedir uma coisa que nós não percebemos muito bem parece que ficamos ali parados ou Deus nos explica ou não dão mais um passo não Deus às vezes gosta deste caminhar pela fé vem vem por aqui ah mas como é que vai ser confia em mim não te vou dizer já mas depois vais ver e não escusta-nos isto mas é importante dá muita glória a Deus caminhar pela fé no fundo é uma grande manifestação de confiança Jesus eu confio em vós Jesus se tu dizes eu vou e no evangelho também temos alguns exemplos São Pedro passou a noite toda a pescar não pescou nada Jesus diz lança a rede para o lado direito que ainda por cima não dá jeito nenhum é com a mão direita que eles lançavam portanto para este lado não dá jeito e São Pedro disse está bem a tua palavra lançarei a rede se São Pedro podia dizer mas eu é que percebo disto estive a noite toda a pescar sou pescador a minha vida não é outra nós às vezes bloqueamos e não fazemos o que Jesus nos pede faz faz sem medo não te vais arrepender décimo oitavo quando o aborrecimento e o desânimo baterem à porta do teu coração foge de ti mesma e esconde-te no meu coração é outra vez ouvindo a mim às vezes estamos chateados às vezes estamos desanimados acontece a todos aconteceu aos santos faz parte da vida não é um drama estou triste estou desanimado pronto e agora refugia-te no meu coração vindo a mim agarra-te a Jesus dito de uma maneira simples estás triste estás desanimado vai à missa entra na igreja ajoelha-te à frente do sacrário reza o texto da misericórdia vindo a mim não nos vamos arrepender décimo nono conselho não tenhas medo da luta a coragem com frequência intimida as tentações e elas não se atrevem a atacar-nos ou seja é preciso ser corajoso nesta luta espiritual não deixar que o medo nos bloqueie às vezes o medo há muita gente que eu encontro que está paralisada por causa do medo estou com medo estou com medo estou com medo de falhar estou com medo de não sei o que com o meu patrão com o meu marido estou com medo do Estado estou com medo dos terroristas estou com medo dos aeroportos estou com medo de sei lá do que não não viver na graça de Deus se Deus me quiser chamar amanhã pronto assim seja não é? ser corajoso ser corajoso estamos do lado certo estamos do lado de Jesus ah mas vão fazer isso é o que o demónio quer o jogo do demónio é sempre muito um jogo através do medo o demónio quer nos trancados em casa no quarto com medo não 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 lhe vamos fazer a hora da vontade luta com coragem vigésimo conselho luta sempre com profunda convicção de que eu estou contigo Jesus está comigo não estou sozinho isto ajuda-nos imenso Jesus está comigo Jesus está comigo às vezes há momentos difíceis por exemplo eu aqui venho falar e agora Jesus Jesus estás comigo tens que me ajudar não é? às vezes temos momentos em que e agora como é que vai ser isto? Jesus está comigo Jesus está comigo às vezes vamos lá para o emprego eu tenho que falar e dizer há coisas que a gente pensa eu não tenho coragem ó Senhor Padre eu não tenho coragem Jesus está comigo pede ajudar Jesus abre a boca e seja o que Deus quiser e corre tudo bem já não faltam muitos só mais cinco vou acelerar porque já estamos com fome não é? 21 não te deixes guiar pelos sentimentos porque eles nem sempre estão debaixo do teu controle todo o mérito vem da vontade não te deixes guiar pelos sentimentos todo o mérito está na vontade esta é uma grande verdade que o mundo hoje esqueceu bastante os sentimentos são bons foi Deus que os criou mas nós não controlamos muito os sentimentos empurram-nos para determinadas ações como dizia estou com fome então isto empurra-me para ir à procura de almoço mas às vezes os sentimentos puxam-nos para coisas boas por exemplo agora é uma da tarde é hora de almoço sinto fome o sentimento puxa-me para uma coisa que eu devo fazer estou na hora de almoçar pronto bate certo às vezes não às vezes por exemplo antes da missa sinto fome e até comi há bocado não preciso comer mais ainda por cima se eu comer antes da missa já não posso comungar por causa de uma hora de jejum antes da comunhão portanto às vezes os sentimentos não nos ajudam e o que é que nós temos que fazer quando o sentimento nos ajuda temos que dizer via verde sim senhora vamos a isso quando o sentimento não nos ajuda temos que dizer cartão encarnado não agora não portanto e não nos preocuparmos demasiado com os sentimentos o mérito de Jesus está na vontade ou seja está nas nossas decisões nas nossas escolhas como eu dizia hoje de manhã às vezes nós dizemos há pessoas que se confessam não se confessam muito bem oh seu padre eu estou triste e estou desanimado isso são tudo sentimentos mas não me disse nada acerca das suas decisões se a pessoa dissesse eu quero estar triste então aí já havia se calhar algum pecado mas agora o sentir não é pecado o pecado vem no consentir certo? exemplo por exemplo uma pessoa um homem casado está muito bem e vê uma mulher bonita e sente uma atração por ela sentir a atração não é pecado consentir é que é pecado se ele disser eu quero ter uma relação com esta mulher que não é a minha mulher então aí há pecado e Jesus diz já cometeu adultério no seu coração mesmo sem fazer nada porque já já teve aquela decisão da vontade já disse quero quando no quero é que vem o pecado calma, calma agora não dá para perguntas que senão eu perco aqui o fio à minha mas deu para perceber eu acho que o exemplo foi claro sentir é uma coisa consentir é outra sentir a atração eu posso sentir até tem uma base fisiológica química eu olho é uma mulher bonita está pouco vestida chama muita atenção aquilo atrai não é? tling mas o a vontade diz não, não, não não e depois diz filha de Deus rezar a Ave Maria devemos educar os nossos sentimentos portanto sentir é uma coisa consentir é outra portanto não 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 deixe não te deixe guiar pelos sentimentos todo o mérito está na vontade 22º depende sempre das tuas superioras inclusivamente nas coisas mais pequenas ela era religiosa aqui entra a questão da virtude da obediência já falei um bocadinho também sobre isto hoje em dia também não está na moda a obediência porque as pessoas veem na obediência como uma coisa que destrói a nossa liberdade eu quem obedece não é livre Jesus obedeceu sim ou não? sim fez-se obediente até à morte e morte de cruz como é que entrou o pecado no mundo? Deus disse não comas e Adão e Eva o que é que fizeram? desobede portanto sem obediência estamos feitos ao bife temos que obedecer obedecer a Deus em primeiro lugar obedecer aos nossos superiores às crianças quando somos crianças temos que obedecer aos nossos pais etc, etc, etc e a obediência tal como a lei é algo que nos ajuda é uma ajuda a externa que nos ajuda a fazer o que é bom se o nosso pai diz vai lavar os dentes é para nos massacrar não é para nos ajudar se eu lavar os dentes com 5 anos e 6 e 7 quando tiver 40 ainda tenho dentes não é? foi graças ao meu pai vai lavar os dentes às vezes não é fácil mas eu quero ir ver os bonecos a seguir não é? portanto a obediência ajuda-nos a fazer o bem a amar a Deus e a amar os outros há algumas exceções às vezes se a minha mãe me mandasse fazer uma coisa má aí não devia obedecer vai roubar um chocolate ao supermercado não é? eu dizia mãe não vou porque acima de ti está a Deus e Deus disse não roubarás percebe-se? portanto no fundo desempata sempre não é? e no evangelho temos aquela casa em que os apóstolos foram levados à presença do Sinedro e eles disseram já vos proibimos de anunciar o nome de Jesus e São Pedro diz é mais importante obedecer a Deus que aos homens portanto não podemos calar Deus mandou-nos e entre vocês e Deus eu tenho que obedecer a Deus não é? portanto assim nunca há problema 23 23 não tem ganhos com as perspetivas de paz e de consolo ao contrário prepara-te para batalhas isto dito por outras coisas por outras palavras é quem está à espera que a vida que seguir Jesus Cristo seja um mar de rosas está bastante engan quem quiser ser o meu discípulo toma a sua cruz e siga o céu não é aqui começa aqui de alguma maneira mas é depois portanto esta vida temos também a cruz não há volta a dar e Jesus ah só padre mas Jesus curou a minha sogra de um cancro glória a Deus mas pergunta-lhe ela se ela não tem mais nenhum problema todos temos a cruz de cada dia e a cruz santifica-nos ajuda-nos a crescer na nossa relação a Deus com Deus e com os irmãos a vida cómoda a vida fácil sentadinho no sofá a ver o Benfica com o ar-condicionado ligado uma Coca-Cola na mão isso é perigoso quer dizer o exemplo é o que é ou seja uma vida cómoda e fácil sem nenhum problema atrofia a nossa vida espiritual não nos ajuda a crescer se vocês repararem nas vossas aflições quando a cruz bate à porta se calhar são os momentos de maior crescimento espiritual quando a gente desagarra a Deus a sério quando a nossa fé cresce a nossa confiança em Deus é preciso pôr o joelho no chão rezar e a nossa vida muda não é? portanto bem benditas aflições devíamos dizer Senhor obrigado por as aflições que me tens mandado porque elas têm me ajudado a crescer a minha amizade o meu amor por ti não seria tão grande se eu não tivesse passado pelo que passei verdade ou mentira? verdade faltam só dois vigésimo quarto paciência tem paciência contigo e com o padre Lara compreendo que estás num grande cenário onde todo o céu e a terra te estão a observar ou seja nós às vezes esquecemos que os santos e os anjos estão aqui conosco nós achamos que o céu é lá em cima e eles olham de cima para baixo não eles estão connosco mesmo eles estão connosco estão mesmo connosco eu às vezes pronto não me conto muito mas conto às vezes nos exorcismos a gente invoca um santo e o santo vem e quem o vê é o demónio o demónio começa a dizer mal ou vê Nossa Senhora nós não vemos Nossa Senhora mas vemos que o demónio está a ver e que ela está ali connosco está ao nosso lado a rezar é como o vento é como o vento portanto é importante a gente perceber que o céu está connosco mesmo quando eu rezo uma ave maria Nossa Senhora está presente aqui nesta sala a gente está já está mesmo é mesmo verdade último luta como um corajoso cavaleiro para que eu possa recompensar-te não temas sem razão já que não estás sozinha pronto mais uma vez a história da coragem lutar como um cavaleiro nesta vida precisamos de coragem quem não tem força acaba por um medo destrói-o não faz nada porque com medo é preciso ser corajoso temos que pedir a Deus coragem por exemplo agora estamos a ver que no mundo inteiro os cristãos estão a ser perseguidos violentamente por serem cristãos há muitos irmãos nossos que por dia morrem simplesmente por serem cristãos na Síria como sabemos por dia e nós não estamos livres disto não pensem que estamos não é? e se amanhã eu saísse aqui do Paulo VI e me perguntassem com uma pistola apontada para mim e tu és cristão o que é que eu ia responder? pronto com a graça de Deus não é? Deus me ajuda a dizer que sim mas é bom quer dizer precisamos ser corajosos porque às vezes há coisas mais simples que em que falhamos eu dou sempre os exemplos do costume vamos ali ao McDonald's e não queremos rezar porque está toda a gente a olhar não é? na melhor das hipóteses atiram as chaves para o chão pai do filho é? é? e os meus filhos dizem o que é que aconteceu pai? ah caiu a chave temos que ser corajosos portanto estou ali no McDonald's todo contente ponho um Big Mac à minha frente abro os braços Senhor Pai Santo obrigado por este Big Mac e por esta família e os outros vão ficar a olhar e vão ficar a pensar na vida e se calhar são todos batizados se calhar são todos batizados e só um é que rezou portanto temos que ser corajosos e lá no trabalho também etc não é preciso chocar de frente andarmos a embirrar com toda a gente mas sermos o que somos sem medo Jesus disse vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo sereis minhas testemunhas até ao fim da terra e agora vou terminar com uma a palavra testemunha em grego como é que se escreve? mártir pronto fica TPC para meditar na hora de almoço então foi uma alegria estar aqui um bocadinho convosco à tarde a mais bom almoço podemos rezar uma Ave Maria em ação de graças Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém 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 amém